Música Boa noite, segunda-feira, 30 de janeiro, veja as notícias em destaque no Jornal da Guará. Parecer autoriza negociação de dívidas entre Estado e municípios que têm pendências judiciais para viabilizar investimentos em saúde e educação. O projeto de energia eólica deve movimentar setor no Maranhão com inauguração de parque na região dos Lençóis. Enquanto isso, confiança na indústria volta a cair, aponta relatório da FIEMA. Veja também, aumentam apreensões de drogas no complexo penitenciário de São Luís. E as alternativas para combater o vilão número 1 do momento, o Aedes aegypti, agora no Jornal da Guará. A justiça está com uma enxurrada de ações judiciais contra o Estado, ações essas feitas por municípios, por conta da inscrição dessas cidades no Cadastro Estadual de Inadimplentes. Culpa de gestores que aplicam de forma omissa os bens e aí ficam sem receber recursos públicos, muitas vezes importantes para a saúde e para a educação. Agora, uma portaria baixada pelo governo do Estado vai possibilitar a negociação e a saída dessas cidades da lista de mal pagadoras. A medida vai permitir que os municípios maranhenses firmem convênios e parcerias com o Estado, desde que seja comprovado a adoção de medidas administrativas e judiciais para responsabilizar o ex-gestor faltoso. Isso foi uma medida de racionalização da atividade estatal na medida em que há um entendimento consolidado, tanto do Tribunal Justiça do Estado do Maranhão quanto do Superior Tribunal de Justiça, que quando há responsabilização do gestor anterior, que não se encontra atualmente perante o município, por força de algum ilícito que tenha culminado em uma irregularidade e, consequentemente, numa pendência perante o cadastro estadual de inadimplentes, não é legítima a manutenção do ente municipal nesse cadastro quando são tomadas as providências no sentido de responsabilização desse gestor anterior. A instrução normativa da Procuradoria-Geral de Justiça prevê que os gestores que assumem a administração municipal não podem ser penalizados pela falta de responsabilidade dos prefeitos de mandatos anteriores, que não honraram compromissos assumidos. O documento indica também que deve ser instaurada uma tomada de contas especial para apurar a responsabilidade e o tamanho da dívida criada pelo ex-gestor. O parecer será publicado quando ele, então, vinculará toda a administração pública, em especial os órgãos que celebram ajustes com entes municipais, e será também enviado um comunicado para todas as secretarias de Estado que terão ciência dessa nova orientação que Doravante vai vincular a todos os atos da administração pública estadual. Ainda de acordo com o Procurador-Geral do Estado, o parecer cumpre o que reza a Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde 2000 determina que as sanções de suspensão de transferências voluntárias não eram aplicadas às ações de educação, saúde e assistência social. A orientação da FAMEN com o novo dispositivo é que os prefeitos adotem procedimentos para regularizar a situação dos municípios. Antes, os gestores precisavam aguardar a obtenção de uma liminar, cujo prazo demorava até 60 dias para ser concedida, e o Estado acabava sendo condenado a pagar honorários e os débitos. Mal assumiu, e o prefeito do município de Gudolfredo Viana, Shirley Viana Mota, já tem o Ministério Público no seu pé com várias recomendações que devem ser feitas. Nepotismo e falta de transparência nas informações de sua administração são duas delas. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para que sejam exonerados os ocupantes de cargos públicos comissionados e funções de confiança que detenham relação de parentesco com o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, chefe de gabinete, procurador-geral do município, vereadores ou servidores que ocupem cargos de chefia. O gestor também deve se abster de nomear pessoas que se enquadrem nesses casos. Em contratos já existentes, eles não podem ser aditados ou prorrogados. A Prefeitura de Gudolfredo Viana tem 10 dias úteis para encaminhar ao Ministério Público as cópias dos atos de exoneração e rescisão contratual dos servidores que estiverem nessa situação. Não cumprindo, o prefeito pode ser acionado por improbidade administrativa. Outra medida. O MP também recomendou para que em 60 dias a Prefeitura regularize o portal da transparência com informações em tempo real. Entre as informações exigidas estão os valores arrecadados pelo município, informações sobre procedimentos licitatórios, apresentação do relatório de gestão do ano anterior e indicação a respeito do serviço de informação ao cidadão. A recomendação dá prazo de 20 dias para que a Prefeitura informe as providências tomadas. Nós não conseguimos contato com a Prefeitura de Gudolfredo Viana. Existe muita expectativa para início dos trabalhos do Legislativo. Os deputados na Assembleia e os vereadores na Câmara retornam às atividades já na próxima quarta-feira, dia 1º. Ou ao menos deveriam. Não é isso, Aniel Pimentel? Boa noite. Boa noite, Pascual. Boa noite a todos. Pois é, deveriam, mas não vão voltar, não, pelo menos aqui na Câmara. Os novos vereadores e os que foram reeleitos em outubro só vão voltar aos trabalhos no próximo dia 6 de fevereiro, e não no dia 1º. O motivo? Uma reforma na Câmara Municipal de São Luís, segundo o presidente da Câmara, o vereador Astro Diogun, estão sendo feitas obras elétricas no prédio da Câmara e, com isso, os trabalhos vão atrasar em praticamente uma semana. O que deixa todo mundo se perguntando. Por que não começaram antes para terminar em dia e as sessões começarem no dia certo, não é mesmo? Na Assembleia Legislativa, não deve ter surpresas na primeira sessão, que realmente está agendada para depois de amanhã, dia 1º de fevereiro. Eu volto com você, Pascual. Até amanhã. Obrigado, Aniel. Boa noite para você. Até amanhã. Ainda bem que o carnaval é no final do mês, então eles têm um intervalo de tempo para voltar, porque senão juntava tudo e só voltava em março. Bem, o Ministério da Educação divulgou a lista dos selecionados para ter acesso às universidades através do SISU. A divulgação foi feita nesta segunda-feira para várias instituições, incluindo a Universidade Federal do Maranhão e o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, que utilizam as notas para dar ao estudante o acesso aos cursos. Para quem não passou, é importante ficar atento às datas. De hoje até o dia 10 de fevereiro, pode ficar na lista de espera. Amanhã, dia 31 de janeiro, até o dia 3 de fevereiro, estão abertas aí as inscrições para o ProUni. Já entre os dias 7 e 10 de fevereiro, ficam abertas as inscrições para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos agora a outras notícias em destaque neste começo de semana. Teve início o projeto Consumidor Adimplente Cidadão com Plenos Direitos no município de São José de Ribamar. O projeto foi implantado pelo Núcleo de Mediação de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Cidadãos tiveram a oportunidade de renegociar débitos e pendências. Rodoviários do consórcio Rio Anil e São Cristóvão denunciam que as empresas ainda não cumpriram um acordo para pagamento das rescisões. O sindicato comunicou a situação ao Ministério Público do Trabalho. Como as empresas estão inseridas no sistema rodoviário da capital com outros nomes, uma greve pode ser deflagrada. O governador do Estado e lideranças políticas participaram do ato de assinatura da Ordem de Serviço nas EMAs 201 e 202. O encontro também serviu para que o governador Flávio Dino vistoriasse o andamento das obras do CAIS de Ribamar, que estão 90% concluídas. A seguir, aumentam prisões de pessoas que tentam entrar com drogas no Complexo Penitenciário de São Luís e as novidades do Parque Eólico, que deve chegar em breve ao Maranhão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto